Um dia com muitos esclarecimentos, prevenção e muita informação para 71 homens detidos por violência doméstica. O bate-papo foi promovido por membros que atuam no enfrentamento a este tipo de crime. O encontro marcou a abertura dos trabalhos do projeto Papo de Homem para Homem da Polícia Judiciária Civil, que conta com o apoio do Poder Judiciário de Mato Grosso. O curso tem o objetivo de conscientizar os agressores e evitar a reincidência. E na primeira aula, o tema já provocou reflexões. Muitas das vezes, mulheres eram mortas até por um simples jantar, por um simples almoço, que elas não tinham tempo para poder fazer. Então, essa lei Marinha da Penha, ela é ótima para poder ajudar as mulheres. Você falar com um tom de voz alterado com uma mulher, ou você destratá-la de certa maneira, também é visto como um crime. As oficinas com rodas de conversas são coordenadas pela Polícia Civil. O trabalho já é realizado desde 2014 e foi fortalecido em 2022 com a parceria da Justiça Estadual. A União trouxe ainda mais impactos. Em 2022, nós fizemos um atendimento para 314 homens que passaram aqui no nosso Papo de Homem para Homem. E desses, apenas 5,2% voltaram a reincidir. Ou seja, o ciclo da violência doméstica, que é o ponto fundamental que nós queremos fazer com esse projeto, realmente ele tem funcionado. Ele começa a refletir sobre seus atos, porque ele chega aqui se achando vítima. Ah, eu fui vítima de uma injustiça. E no final eles acabam gostando e repensam sobre o comportamento que evita novos atos de violência. Quer seja contra aquela vítima, quer seja com outra companheira, outra namorada que ele venha a ter. A intenção é recuperar, reeducar o homem que pratica violência doméstica, principalmente com a sua esposa. Então, e este é o momento. Então nós temos que mudar o modelo da cabeça do homem brasileiro para que nós possamos, na próxima geração, termos um país com menos violência dentro dos nossos lares. Então nós temos que mudar o modelo da cabeça do homem brasileiro.